O Bond pega bolado, mas sem compromisso O DJ pega bolado, mas sem compromisso O Flup pega bolado, mas sem compromisso Nós tá cá nas piranha fazendo transmissão ao vivo Nós tá cá nas piranha fazendo transmissão ao vivo Ela sabe que tá gravando, mas nem liga pra isso Desse jeito, garota, tu vai passar no X-Vide Nós tá cá nas piranha fazendo transmissão ao vivo Nós tá cá nas piranha fazendo transmissão ao vivo Nós tá cá nas piranha fazendo transmissão ao vivo DJ, deixa o tamborzão rolando Tomba, tomba, apaga a luz e tomba Tomba, tomba, apaga a luz e tomba Nós tá cá nas piranha fazendo transmissão ao vivo Fazendo a transmissão, fazendo a transmissão Nós tá cá, nós piranha, fazendo a transmissão O bonde pega bolado, mas sem compromisso O DJ pega bolado, mas sem compromisso O Fluke pega bolado, mas sem compromisso Nós tá cá, nós piranha, fazendo a transmissão ao vivo Nós tá cá, nós piranha, fazendo a transmissão ao vivo Ela sabe que tá gravando, mas nem liga pra isso Desse jeito, garota, tu vai passar no X-Vide Nós tá cá, nós piranha, fazendo a transmissão ao vivo Nós tá cá, nós piranha, fazendo a transmissão ao vivo Nós tá cá, nós piranha, fazendo a transmissão ao vivo Canal Fike Sou eu, porra, é o trem Me pica Tchau 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 Obrigado.